E aí galera, aqui quem tá falando é Papa Rick E eu tô passando aqui essa noite Pra deixar um grande abraço pra vocês E desejar uma ótima noite de reggae Que tudo role positivamente Um super beijo pra toda essa comunidade que eu amo Que eu amo de paixão Então um abraço especial pro meu amigo Jingleman E a banda Ragtime E um abraço especial pro aniversariante Wallace Grande irmão Jair Soares Virgílio Kaká Teco Luizão Geral Júnior Rosângela A tia Gucci Selassiay Rastafari Bless it